Você quer vender como afiliado? Descubra 3 passos simples no Máquinas de Venda Online. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo. Descobrindo essa possibilidade, eu tive muitos resultados. Conciliei isso também com algo que eu vou falar para vocês logo daqui em diante. Funis de vendas, estratégias. E, por muito tempo depois, eu resolvi fazer um lançamento de algo meu. Algo que poderia ensinar as pessoas a fazerem a mesma coisa. Mas esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é quais ferramentas, quais estratégias eu utilizei. Não só para lançar esses meus produtos, como também esse meu produto principal. Que é o que eu vou fazer um debriefing para você aqui hoje. O primeiro ponto, agora voltando ao lançamento principal. Os meus conhecimentos têm a ver com o branding. Isso poucas pessoas fazem nesse mercado da maneira correta. Em seus produtos. Ok? Como que eu consegui ter um retorno tão alto de múltiplos 8 dígitos em um lançamento com apenas R$ 123 mil de investimentos no Facebook Ads? Que, para quem não sabe, é o lugar onde a gente vai trocar dinheiro por anúncios, por visibilidade. Esse nível de investimento hoje, para esse retorno, é praticamente surreal para o mercado do qual nós estamos. Isso aconteceu devido a um dos pontos que tem a ver muito com o branding. Tudo que as pessoas viam sobre o Tiago Finch, antes de comprarem o meu produto, é branding. É um estilo de vida muito poderoso, muito atraente, que inclusive eu vivo, e que faziam essas pessoas se perguntarem a todo momento, o que você faz para conseguir ter esse estilo de vida? Ok? Então, você pode implementar isso de várias formas no seu negócio. O que muita gente faz hoje? Bom, eu faço determinada coisa, então eu já coloco isso no título do meu Instagram, e entro automaticamente no mesmo balde que vários outros profissionais estão dizendo que fazem a mesma coisa. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Você pode fazer isso sim, em alguns nichos você deve fazer isso, ok? Até para que o que você faz seja mostrado de forma mais clara, mas não foi o rumo que pelo menos eu optei no meu nicho para construir o meu branding. Legal? Então, muito cuidado para não ficar se encaixando no mesmo lugar onde as outras pessoas estão. Isso pode simplesmente tornar você mais uma pessoa nesse mercado. Vou mostrar para vocês o que as pessoas viam por durante anos, até um dia conseguirem comprar um produto meu, que poderia lhes mostrar o mesmo caminho que eu percorri para ter esse estilo de vida. Toca o primeiro vídeo. Ok. É isso que as pessoas viam durante anos sobre quem é o Thiago Finch. Elas ficavam se perguntando, seu pai te deu esse dinheiro para você poder viajar? O que você faz? Ok, eu quero fazer também, você pode me ensinar? E agora vem um detalhe muito importante. Isso é branding, mas ao mesmo tempo não é algo que eu só fazia pensando em no futuro vou vender algo meu. Se você faz só branding por branding com a intenção de camuflar um estilo de vida que talvez você não tenha, etc., não vai funcionar bem no longo prazo para você. Legal? Eu já gostava desse tipo de vídeo porque desde criança eu também sou apaixonado com cinema. Legal? Então eu consegui um jeito de conciliar as duas coisas, as minhas viagens que eu sempre pensei em fazer. Desde o dia que eu conheci o marketing digital, eu sempre pensei na liberdade que ele poderia me proporcionar, quis viajar, já pensei inclusive em tentar fazer cinema e no fim das contas eu consegui, eu tenho minha própria rede de transmissão chamada YouTube, chamada Instagram, onde eu tenho as minhas ideias e consigo soltar ali. Beleza? Então tem muito mais a ver só... Então isso não tem só muito a ver com branding, branding, branding e tudo o que você pensa para conseguir vender um produto. Se você é a sua marca, você tem que literalmente viver o que você está pregando. Então, mantenha isso em mente. Legal. Esse lançamento que foi um marco histórico para o Brasil, literalmente, subiu a régua para o que as pessoas fazem no marketing digital em vários aspectos. Ok? Branding, qualidade de conteúdo e diversas, diversas, outras coisas. Vamos abrir a página aqui, que é a primeira página de um funil de vendas que eu vou começar a desmistificar com você hoje. Vale lembrar que, repito, Fynch, estou começando o meu produto digital, estou começando a me aventurar nesse mercado, tem algumas coisas que você está falando que eu ainda não estou entendendo. Será que eu vou conseguir aplicar isso? Vai! Segura sua bunda na cadeira aí. Beleza? Presta bem atenção. O que eu vou mostrar para você aqui agora foi aplicado neste produto, mas também pode ser aplicado em diversos outros produtos, como foi aplicado nos meus outros produtos. Os outros produtos que não envolviam a minha imagem. Os outros produtos que me faziam ganhar dinheiro, e me fazem ganhar dinheiro até hoje, para viajar o mundo, manter aquele estilo de vida. Então, eu apliquei as mesmas estratégias praticamente aqui. em produtos que você, talvez agora, comigo te dizendo sobre o que são, pode até achar meio que idiotas. Produtos que não podem vender tão bem pela internet. Mas sim, eles vendem porque possuem estratégia. Uma boa estratégia de vendas. Então, bom, o que eu vou fazer é, pela primeira vez, publicamente, ao vivo, revelar para você quais são as etapas do funil de vendas que surpreendeu o Brasil. Na TikTok Experience. Cara, eu nem imaginei que faria isso sem pessoal. Ainda mais aqui, cara. Isso era com... É um conteúdo muito valioso, galera. A galera, inclusive, para vocês terem ideia, ok? Depois do lançamento desse produto, começaram a fazer certas análises, montar essas análises em um produto digital e vender a análise do lançamento que eu vou fazer um debriefing com você hoje com anúncios patrocinados no Facebook. Ou seja, eu tinha pessoas cobrando literalmente grana para poder te mostrar o que foi que eu fiz nesse lançamento. 100% delas não estavam 100% corretas sobre tudo que elas julgaram ter feito ali parte do sucesso de todo esse lançamento. Então, hoje eu vou corrigir um pouco dessas pessoas também e esclarecer você que também talvez possa ter essa dúvida tendo acompanhado esse lançamento. legal? Esse lançamento possui um funil de vendas que chocou o Brasil em vários aspectos porque várias pessoas já faziam lançamentos quase que nesse modelo utilizando alguns desses conceitos mas não com o mesmo modelo de funil. Ok? Um modelo de funil que colocou muito mais giro no meu bolso com o mesmo esforço que muitas pessoas têm. Beleza? Com o mesmo esforço que eu poderia ter mas assim me dando muita grana a mais praticamente sete múltiplos dígitos a mais só porque eu adicionei algumas outras etapas aqui. Legal? várias pessoas literalmente inúmeras pessoas dezenas de pessoas fizeram análise desse lançamento inclusive se você acompanhou eu queria te pedir o seguinte eu queria que você pegasse um ponto que você tem de cabeça tá? Que na sua opinião foi o principal ponto de sucesso do resultado desse lançamento e digitasse digitasse aqui no chat só pra a gente saber o que é que você imagina beleza? Eu vou falando aqui no decorrer da apresentação todos esses pontos pra você lembrando repetindo pela terceira vez todos esses pontos são coisas que você consegue aplicar no seu produto legal? Se você for um outlier como eu faço uma pessoa esperta vamos lá o que eu vou começar fazendo é te mostrar que isso aqui nada mais é do que um funil tá? Pode descer um pouco a página aqui pra galera entender como que foi isso aqui essa é a primeira página de um funil de vendas porém se eu for levar ao pé da letra o termo funil de vendas eu posso dizer que a coisa começou bem antes dessa página tá? A coisa já começou até mesmo no branding o branding por si só é um funil de vendas a estratégia que eu utilizei pra poder fazer esse lançamento apesar de algumas pessoas já conhecerem como o Product Launch né? que é o fórum de lançamento também foi bem customizada tá? não foi exatamente essa estratégia ao pé da letra eu não utilizei a opção de ficar mandando vídeos pras pessoas pra tentar convencer essas pessoas de que eu tenho um produto muito bom e etc eu só precisei fazer isso com um único vídeo na minha página na primeira página desse funil que é essa daqui utilizando uma estratégia que eu sempre pensei tá? que poderia dar muito certo no marketing digital conciliada a um dos principais hobbies que eu tenho o cinema no marketing digital as pessoas entendem que o copywriting nada mais é do que a escrita persuasiva é uma das principais coisas que elas têm que usar para fazer com que as pessoas vão de um ponto A para um ponto B se eu quero fazer um cliente comprar alguma coisa eu vou usar o copywriting sim você deve fazer isso só que o copywriting ele não é só um modelo de escrita e essa é a grande sacada o copywriting não deve ser só encarado como um modelo verbal de algo que pode ser dito de frente para a câmera copywriting também é sound é coloração copywriting também é sentimento o que que é que você sente ao ver um filme muitas emoções certo? há filmes que sequer falam 50 palavras e você ainda pode acabar saindo do cinema chorando esse filme pode mexer com seu sentimento de várias formas possíveis certo? há um filme que por exemplo se chama um lugar silencioso eu não sei se você viu mas eles passam um filme inteiro calados e você consegue ter uma série de emoções ali ou seja se o copywriting tem muito a ver com o sistema límbico como a gente fala o modo de você atacar a emoção conciliando ali com a razão porque nós não podemos usar das estratégias de filmes para fazer com que a gente converta o cliente num comprador nessa primeira página o que as pessoas que até então estavam aguardando por muito tempo esse lançamento viram não foi um vídeo de 50 minutos não foi um vídeo de 30 minutos não foram quatro vídeos comigo tendo que dizer para elas inúmeras coisas que eu já fiz na minha vida enfim para convencê-las de certa maneira a comprarem algo meu tudo o que eu fiz foi um vídeo de dois minutos e alguns segundos toca aí para essa galera ver tchau tchau Depois de receber inúmeras mensagens, decidi finalmente abrir o jogo. Eu vou revelar os segredos que me fizeram ter tudo o que tenho hoje. E o melhor, começando do absoluto zero. Eu não sou nenhum gênio. Apenas tive as informações certas, no momento certo. E se você for esperto o suficiente, vai saber que agora é o seu momento de melhorar de vida. De uma vez por todas. Eu não comecei ontem nesse mercado. Faço vendas pela internet há mais de seis anos. E tudo o que consegui até hoje é fruto do meu próprio esforço. Hoje, eu tenho um império online que trabalha 24 horas por dia pra mim. Isso me dá a liberdade de simplesmente não precisar mais trabalhar. Eu cresci empreendendo. Sempre tive sede por riqueza. Eu acordava todos os dias com um único propósito. Ficar rico. Eu poderia estar quieto, na minha, ganhando rios de dinheiro, sem me expor. Mas decidi fazer a minha última obra-prima. Um projeto que vai acumular todos os meus grandes segredos. Um projeto que vai transformar o mercado de vendas pela internet. Um projeto que vai criar uma legião de milionários. Bem-vindo ao projeto Nômade Milionário. Com você, agora há pouco. Você observou-se nesse vídeo de vendas, como nós chamamos, porque ele tem a intenção de, logo nessa página, fazer com que a pessoa dê um avanço a mais, né? E vire um cliente de um produto digital. Você observou se eu falei exatamente o que ela vai ter em mãos ou sobre o que eu faço? Não. Eu não falei sobre isso. Ok? Por quê? Porque o branding tem muito a ver com sentimento. O que a pessoa sente é muito mais importante do que ela consegue pensar em questão de termos práticos. Muitas pessoas hoje nesse mercado vendem muito o que é prático, prático, prático o tempo todo. Não há problema nenhum com isso. Em diversas ocasiões eu também falo do que eu faço, eu falo do prático, até mesmo para as pessoas entenderem em pontos específicos sobre o que exatamente eu faço. Mas eu sei que esse não é o grande foco. Apesar da grande maioria das pessoas, até mesmo na sua área, começarem a perguntar como você faz o que você faz, você tem que entender que, em primeiro lugar, elas passaram por um funil de conscientização que lhes mostraram algo vantajoso emocional para que, em primeiro lugar, elas comecem a fazer a pergunta como você faz o que você faz? Certo? E você está o tempo todo, às vezes, vendendo o como eu faço o que eu faço. Você não mostra os resultados que você tem com aquilo que você faz. Certo? Para ficar um pouco mais claro, pessoas não querem ir à academia. Se você fala para mim que gosta de ir à academia todo dia, ficar lá duas horas suando, cara, eu vou te falar que você é meio estranho. Beleza? Se você gosta mesmo, é dos resultados que isso traz para você. Ponto. Eu sei que tem algumas pessoas que são maníacas aí que vão falar, pô, eu adoro ir para a academia, mas, cara, você é um ponto fora da curva. O que as pessoas realmente querem ir na academia? São diversas coisas. A mulher quer poder colocar um biquíni no final do ano na praia, quer causar inveja nas amigas. Você, homem, quer ir para o carnaval, poder tirar a camisa, certo? Você quer aprovação de outras pessoas. Tudo isso são os sentimentos que você tem ao ir em busca de um produto. E não se engane, qualquer tipo de produto, para qualquer nicho, possui sim algum tipo de sentimento por trás. Algo que as pessoas podem até imaginar que é feio dizer de forma verbal para você. E você tem que saber identificar o que é isso para ter mais resultados em vendas no seu produto. Se você ainda não percebeu, empresas de bilhões com B estão fazendo isso o tempo todo com você. O que é que você sente quando vê a propaganda de um novo telefone da Apple? Pare para pensar um pouquinho. Beleza? 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 Obrigado.